Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos hoje para mais um encontro. Eu sou a professora Patrícia, da Educação Infantil, e nosso encontro hoje está cheio de novidades. Mas antes de começarmos, não esqueçam de acessar o QR Code da lista de presença. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e confirma que você esteve aqui conosco nesta interação. Pessoal, eu estava aqui com esta lupa brincando de detetive, tentando descobrir se tem algum monstrinho no meu quintal. E sabe o que eu descobri? Neste quintal aqui que eu estou, tem muitas coisas para serem observadas. Então, assiste aí o vídeo que eu preparei para vocês verem. Um vídeo em que o João, o Chico, a Duda e a Nina estão observando algumas coisas no quintal deles. Roda o vídeo aí, pessoal! Passear e cuidar Apresenta Vivências na Natureza Em uma tarde ensolarada de primavera, João, Chico, Duda e Nina estavam em casa esperando a madrinha que tinha programado um dia especial de observação na natureza. A madrinha os levou para um parque que tinha um jardim. A ideia era promover um momento de vivência na natureza para seus afiliados, que incluía observar a terra, as plantas e os seres vivos que as habitam. Para isso, preparou um roteiro e também pensou em alguns desafios. Primeiro, fazer uma caminhada para observar quais são os seres vivos que habitam esse local. Segundo, descobrir quem mora na terra, quais os seres vivos que não vemos com frequência. Assim que chegaram no parque, João saiu correndo em direção a um dos canteiros. Ficou lá por meia hora e, de repente, começou a gritar Dinda! Dinda! Olha! E, se colocando na direção do solo, gritou Para! Fica quieta! Ele falava para a minhoca que se contorcia na terra. A madrinha veio correndo e disse João, não precisa ficar assustado. A minhoca é assim mesmo. Ela mora na terra e faz um trabalho muito bacana. Graças aos seus movimentos de escavação, ela deixa a terra cheia de pequenos túneis E cria espaços para o ar, a água e as raízes das plantas. Assim, a terra fica fofa, boa e saudável. Vocês sabiam que as raízes das plantas também respiram? Então, a terra possui espaços vazios, também chamados de poros. Neles, as raízes pegam o ar e a água que precisam. Enquanto isso, Chico estava fascinado observando com a lupa um tatu bolinha que andava tranquilo entre as folhas E que veio caminhando para sua mãozinha. Chico e Duda vieram correndo ver o que o João havia descoberto. Depois de alguns minutos, Duda virou-se e viu duas abelhas em uma flor. Ela fez cara de susto. Ficou paradinho e não gritou. Apenas apontou para as duas abelhas na flor. Depois, Chico perguntou Ah, e vocês sabiam que elas são responsáveis pela polinização? Quem sabe o que é polinização? Esse é o processo que garante a produção de frutos, sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo um importante processo de promoção de biodiversidade na terra. É aí que surgem os polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e morcegos, responsáveis pela transferência do pó além das flores. E as crianças responderam Nossa, Dinda, que bacana! As vivências da natureza são experiências de observação e contato, muito importantes principalmente na infância, pois são base da convivência com a natureza de forma atenta e sensível. Ajudam no entendimento e compreensão da relação com os diferentes seres vivos, como parte da teia da vida. Equilibrar a fome e a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito para poder acomodar. Vocês viram quantas coisas eles descobriram andando no quintal? Quantos bichinhos que fazem bem para a nossa natureza? Ai, 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 moça! Ai, que chato! Um monte de mosquito! Pessoal, ai, tá cheio de mosquito por aqui! Ai, ó, eu amo a natureza, mas eu não gosto de mosquito de jeito nenhum. O problema é que eles também fazem parte da natureza. Tem bichinhos que comem o mosquito. Existem vários tipos de mosquito, mas tem um tipo de mosquito que eu não gosto. E ele tem um nome. O nome dele é a Aedes aegypti. Ele é um dos causadores da doença chamada dengue. Você sabe o que é dengue? Não! Então, assiste o vídeo aí para vocês entenderem melhor. Roda o vídeo aí, pessoal! Olá, amigos! Eu sou o Gui. Tem uma missão? E preciso da sua ajuda para desvendar esse mistério. Meu amiguinho está doente e preciso descobrir o que ele tem. Vamos lá! Manchas na pele, febre, falta de apetite. O que será que ele tem? Eu sei, eu sei! Pode ser dengue, zika ou chikungunya. Os sintomas são parecidos e todas são transmitidas do mesmo jeito. Hum, qual será o motivo? Amigos, precisamos agora descobrir qual o bicho que transmite essas três doenças. O que foi, Mari? Eu sei! Ele tem pedras, estradinhas, asas escuras, um bico bem comprido e... É um bicho bem pequenino. Já sei! É um ET mosquito? Não, lógico que não. É um mosquitinho aéreo de egípcio. Meu amiguinho está com dengue. Eu e a Mari precisamos descobrir como combater este mosquito. Ah, mas isso é simples. Encha de areia os pratinhos das plantas. Feche bem a lixeira. Guarda as garrafas do batalhinho de cabeça para baixo. Só isso já vai fazer uma grande diferença. Caramba! Eu pensei que era para usar inseticida, repelente e raquete elétrica. Sim, isso ajuda. Mas o grande inimigo é a água parada. Vocês viram? O Aedes aegypti, além de poder transmitir a dengue, também pode transmitir outras doenças, como a zika e o chikungunya. E eu já não gostava dele, sabendo que ele era um dos causadores da dengue. Agora que eu sei que ele pode transmitir outras doenças, aí é que eu não gosto dele mesmo. Ai, ai, de novo? Ai, está cheio de mosquito aqui. Pessoal, estamos com problema. Aqui tem muito mosquito. E para estar cheio de mosquito assim, deve ter algum lugar em que eles fizeram aqui de casa. Hum, já sei. Já que eu estou com a minha lupa, acho melhor investigarmos isso. Vocês têm uma lupa aí? Não? Hum, tive uma ideia. Então, vamos fazer juntos, no nosso mão na massa de hoje, uma lupa. Então, vamos para o nosso momento mão na massa. Vamos lá! E no nosso mão na massa de hoje, iremos fazer uma lupa. Para isso, nós iremos precisar de papel celofone, papel cartão, uma canetinha ou lápis, tesoura, cola e algo redondo para a gente fazer um círculo. E para começar, nós vamos precisar de, no papel cartão, desenhar um círculo. Então, eu vou utilizar este formato para fazer o meu círculo perfeito. Agora, com o círculo pronto, nós iremos precisar de fazer o cabo da nossa lupa, onde a gente vai segurar ela. Então, a gente vai fazer uma reta descendo aqui para baixo. Aqui, ó. Assim. E aqui no meio, nós temos que fazer um círculo menor. Você pode utilizar outro círculo menor do que o que você fez para fazer essa parte. Ou, no caso, como eu usei essa fita, eu vou usar essa parte direta mesmo. Pronto. Agora, nós precisamos recortar. Então, eu vou fazer um círculo menor do que o que você fez para fazer essa parte. Olha como já está a nossa lupa. Agora, a gente precisa fazer um buraco nela. Para isso, nós vamos dobrar, cortar um pouco. E aí, nós vamos cortar até a parte da linha lá em cima. Ó. Pronto. Assim, a gente não corta a nossa lupa. Se a gente vier daqui para cá, a gente vai cortar e vai ficar solto. Não pode. Agora, com este pronto, nós vamos fazer o outro lado. A gente vai fazer, ó. Vamos utilizar o que a gente fez para fazer o nosso molde. Os dois lados têm que ficar do mesmo tamanho. Agora, é só recortar. Ah, pessoal, a tesourinha, olha só. Vocês não podem encostar a ponta com ponta, não. Não pode fazer assim. Tem que ser assim, ó. Sem encostar a pontinha com pontinha. A tesoura fica paradinha e só o papel que roda, ó. Assim, fica mais fácil para cortar. Pronto. Agora, nós vamos fazer o mesmo. Vamos retirar o meio. Vamos cobrar. Enfiar a tesourinha nesse corte que fizemos. E recortar. Pronto. Agora, a nossa lupa precisa de uma lente. Pronto. E nós iremos fazer com papel celofane. Você pode usar a mesma medida do círculo menor que você fez. Para recortar. Mas você tem que recortar maior que o risco que você fez. Para poder caber aqui para a gente colar. Ó. Pronto. 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 Agora, nós vamos fazer um sanduíche. E vamos colocar a lente aqui no meio. Vamos passar a cola, então. Pronto. E agora, vamos colar a outra parte. Pronto. Pronto. Pronto, agora é só esperar secar e a nossa lupa já está pronta. Essa lupa aqui é diferente, porque essa lupa está com uma lente colorida. Geralmente a lupa é transparente, tem uma lente transparente, mas essa aqui nós fizemos colorida, porque nossa investigação será um pouco diferente. Agora que temos uma lupa pronta, e vocês também, vamos investigar eu aqui e vocês aí da casa de vocês. Mas antes, se você fez a sua lupa, faça uma foto ou um vídeo e nos envie pelo formulário de atividades. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code de atividade e envie o seu registro. Assim, sua foto pode aparecer aqui no Devim Casa na TV. Guarda sua foto, hein? Pessoal, já que eu já estou aqui com a minha lupa e vocês, com a lupa de vocês, vamos então para a nossa investigação. Eu vou começar andando pelo meu quintal, e vocês podem andar no quintal de vocês também. O que é isso aqui? É um pneu? Gente, ele está cheio de água. Isso não pode. Deixa eu ver se eu encontro mais outra coisa. Um copo descartável! Oh, não! E esse monte de garrafa aqui? Gente, está tudo com água dentro. Tudo isso são casas para o nosso mosquito Aedes aegypti se multiplicar. Isso não pode acontecer. Devemos cuidar da nossa casa e do nosso quintal. Olhem, todas essas coisas aqui fazem com que o mosquitinho se multiplique. Faça muitos outros mosquitos. E assim, vão ter muito mais mosquitos voando e picando a gente. E assim, a gente pode acabar ficando doente. Olha, assiste o vídeo aí para vocês verem o que devemos fazer com essas coisas. Eu adoro comer o mosquito da dengue. Mas para ele acabar, peça para os seus pais cantarem essa música. O sapo vai te ensinar que para a dengue não matar. É cobrir a caixa, água virar garrafa e o pneu guardar. Para acabar com a dengue, você também tem que se mexer. Não fique comendo mosca. Confira mais dicas no site. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Viram o que devemos fazer? Então vamos combinar de sermos detetives do nosso quintal? Para não deixarmos nenhum mosquito morando lá? Vamos cuidar para que nenhum mosquito ache um lugarzinho para fazer de casa e se multiplicar. Afinal, ninguém quer ficar doente, não é mesmo? Então vamos cuidar para que não tenhamos esse monstro na nossa casa. Pessoal, nosso encontro está chegando ao fim. Vimos como cuidar para não termos nenhum monstro no nosso quintal. Como o mosquito Aedes aegypti, que é causador de algumas doenças. Nos tornamos detetives para investigarmos algum lugar em que este mosquito possa estar morando e assim expulsarmos ele de lá. Foi muito bom estar com vocês. Nós fizemos também uma lupa onde podemos virar nossos detetives dos nossos lares. E essa lupa tem uma cor colorida na sua lente. Assim, você pode enxergar o mundo com outra cor. Nossa interação está chegando ao fim. Mas você pode contar para seus familiares e amigos como foi a nossa interação de hoje. Conte a eles tudo o que você aprendeu. Assim, todos juntinhos estaremos lutando para que menos pessoas fiquem doentes por causa do mosquito Aedes aegypti. Tchau pessoal, se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Beijos, tchau tchau. Tchau.